O quadro BG+, hoje, gente, vai destacar a solidariedade, mais uma ação, isso mesmo, pela Maratona da Solidariedade aqui do Grupo ND. O objetivo é fazer com que famílias carentes possam ter comida na mesa nesse próximo Natal. E nesse fim de semana foi muito legal, viu? Teve até um drive-thru no bairro Iririú. Vamos conferir? Para receber as doações, uma estrutura foi montada em frente à Escola de Tecnologia Assessoritec, no bairro Iririú. A coleta de donativos foi no modelo drive-thru, para evitar a transmissão de Covid-19. A ação aconteceu das nove da manhã ao meio-dia, seguindo todos os protocolos de segurança. Como a nossa prioridade é a segurança das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer o bem, a gente buscou essa alternativa. Então, a gente vai ter o drive-thru, a gente vai ter ações de pit-stop, a gente tem ação dos condomínios residenciais. Então, a gente está buscando outras maneiras para tentar chegar em quem quer doar, poder continuar sendo esse elo e também arrecadar o número relevante de doações. A animação ficou por conta do palhaço Peteleco e seus ajudantes, que receberam o público com muito carinho. Quem fez a doação para a Maratona da Solidariedade ganhou um lindo balão de presente. Quando você doa, você está doando com amor, é ato de amor. Isso faz muito bem para nós, mais para nós do que para quem está recebendo. Em Joinville, são mais de 30 pontos de coleta. Todos os locais estão descritos no site ND+. Este ano, a meta da campanha é arrecadar 3 toneladas de alimentos, que vão beneficiar mais de 10 entidades. Outras ações como essa estão previstas para ocorrer em Joinville nos próximos dias. Você também pode participar e ajudar as famílias carentes. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Nesse ano, que está sendo tão atípico, com tantas dificuldades, isso se torna ainda mais imprescindível, porque tem muita gente precisando, tem muitas famílias precisando, muitas entidades nos procurando, muitas comunidades também. Então, assim, tem sido um ano bem difícil. E poder contribuir de alguma forma com a comunidade, não tem descrição, assim. É realmente fazer parte da cidade do dia a dia do Joinville.